Eu vou chamar o Mário Goulart com a gente aqui, Dani, aproveitar que o Mário já está no radar e convidar para o nosso papo de quarta-feira de tarde, ele do canal O Analisto, Mário Goulart. Fala, Mário, boa tarde e obrigado pela sua participação de negro no fundo negro. Eu acho que eu não estou ouvindo, está montado o seu áudio, Mário Goulart. Eu acho que o seu áudio estava mutado. Agora foi, agora foi. Está bem, está bem? Está ótimo, está ótimo. Boa tarde, pessoal. Pois é, você estava falando aí de Petrobras. Petrobras era para ela estar surfando. Eu acompanho bastante a Chevron e a Exxon nos Estados Unidos. Puxa, com esse barril do petróleo aí, o Brent, acima de 90 dólares, era para a gente estar surfando aí nessa onda. Em vez disso, a gente tem tido resultados medíocres para as ações da companhia por conta da interferência política. Muito chato isso aí, muito triste, mas é uma característica da empresa. Infelizmente, nós temos uma estrutura aí. Eu falo isso toda vez aqui. Eu acho que eu vou morrer falando isso. A Petrobras tem uma dicotomia importante entre o seu acionista majoritário, que tem um objetivo na vida. O objetivo do acionista majoritário da Petrobras é fazer política. Então, ele quer usar do preço do petróleo para fazer política. E os outros acionistas, que têm outros objetivos, que são ganhar dinheiro. As pessoas, os fundos, os institucionais, eles compram ações das empresas para ganhar dinheiro com isso, confiando que elas vão gerar bons dividendos ou que elas vão se valorizar pelos resultados. E a gente tem que trabalhar em cima dessa dicotomia que é complicada. O que seria ideal, ou que a Petrobras fosse totalmente estatizada... Eu acho que é uma resposta válida. Você pode falar, olha, nós, Brasil, queremos ter uma empresa de petróleo totalmente estatal, que a gente vai usar aqui como uma espécie de buffer, de colchão, para os preços do petróleo. Os Estados Unidos fazem isso de outra forma, com aqueles mega estoques reguladores que eles têm no mercado. É uma forma de se atuar, ou então que ela fosse totalmente privada e aí você não tivesse essa interferência, como é a Exxon e a Chevron, dos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente fica meio perdido aí nessa situação. E o acionista, principalmente o pequeno acionista, fica um pouco vendido nessa história toda, mas vamos em frente. Já está no radar da pergunta. Vou falar um pouquinho, né? Vamos trazer um pouquinho a letra de retrovisor, falar um pouco desse dia aí de Bolsa em queda. Dados de inflação nos Estados Unidos vindo acima da expectativa. E ontem eu estava trazendo uma informação, conversando com o telespectador que assiste, e aí eu falei, olha, nossa Bolsa fechou acima de 130 mil pontos, ou deve, estava fechando nesse patamar, né? Que a gente entrega o programa 4,6, a Bolsa ainda não encerrou. Mas se tudo correr bem, e ainda disse, se tudo correr bem, o famoso se, lá fora a inflação deu uma aliviada, a gente pode voltar para trabalhar 131 mil, 132 mil, e aí estava ganhando um pouquinho de consistência. Mas azedou muito lá. Os juros nos Estados Unidos imbicando com uma forte alta máxima, pelo menos as máximas ali, dos juros de 10 anos no ano. Saia justa do Banco Central americano, que daqui a pouco tem a ata do FONC, e a gente vai falar um pouquinho dela também. Como é que você enxergou esse número hoje, Marião? Pois é, né? Você teve aí um número forte. Como você disse, a Bolsa até animou no comecinho o IPCA vindo abaixo das expectativas, mas não tem jeito. Por quê? Porque o mercado americano, ele move todos os outros mercados, né? Então, o que aconteceu? Você teve aí, vou até compartilhar aqui o FedWatch Tool, né? Você tem aí agora, nesse momento, todas as apostas, maio ninguém mais nem fala nisso, 99,6% do mercado diz que não vai ter mudança. Junho, que tinha uma boa previsão para junho, está atualizando aqui a minha tela, a gente tinha... Puxa, ele não está permitindo eu mudar aqui porque eu estou compartilhando a tela, perdão. Em junho, você tem 83% do mercado já falando e não ter alterações. E a expectativa, mesmo para julho, agora sim, deixa eu compartilhar de novo a minha tela aqui, mas a expectativa ficou realmente de corte de juros só para julho. Ainda assim, 60% do mercado, segundo o FedWatch Tool aqui, que mais ou menos precifica de acordo com as negociações de títulos, 59% do mercado já acha que não vai ter alteração de juros nem em junho, nem em julho, que isso vai ficar só para setembro, só para reunião da metade de setembro. O que aconteceu? Qual foi a consequência desse negócio? As taxas de juros de longo prazo, curto e longo prazo lá, todos os pontos da curva saltaram. A curva de dois anos, o juro está em 4,95. De cinco anos, pulou quase 5% para 4,59. A de dez anos, que a gente mais olha, que é o grande parâmetro, o T-Bond de dez anos, ele foi pular, ele subiu 4%, foi para 4,53. Chegou em algum momento, está em 4,55, agora está em 4,53. E isso aí acaba prejudicando toda a questão de bolsa, porque as bolsas começam a cair, o dinheiro fica mais caro, as empresas endividadas começam a sofrer com esse juro mais alto. Você tem a própria concorrência da taxa livre de risco. A gente sempre pensa nos títulos do Tesouro americano como a taxa livre de risco, o grande balizador de mercado, e isso influencia também os outros mercados, porque você tem todas as transações com juros no mundo, elas são referenciadas à taxa livre de risco americana. Se a taxa subiu, você vai ter uma subida nas outras taxas também, porque elas são arbitradas. Então, isso acabou derrubando a bolsa brasileira junto, um dia bem complicadinho aí para o mercado, um dia bem difícil. Além disso, nós tivemos... Os efeitos são sempre... Não tem desgraça que vem sozinha. O dólar foi pular em quase 5,08, depois de ter namorado a taxa dos 5 reais, que é, vamos dizer assim, ele é considerado hoje o limite psicológico. O pessoal pensa, ah, 5 está tudo bem, começa a subir muito de 5, é preocupante. Então, o dólar também foi estourar, foi uma consequência bem complicada dessa leitura de inflação. Você vê que um dado quase isolado, ele vai provocando uma grande reação em cadeia. Marião, é o seguinte, eu vou para o primeiro intervalo do programa, quero que você fique com a gente aqui.